Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Chate na tela. 37 vezes que o CBLOL humilhou os gringos em campeonatos internacionais. Sim, você não escutou errado. Humilhou os gringos. Delícia, hein, velho? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra fortalecer o vídeo. Tamo junto. Olha pra esse dano do Yang que vai jogar no Rio Cito. Apanha bastante. Vai tentar se distanciar. Usou o ultimate pra segurar. Será que consegue solar? Chega agora o Red. Vai causar mais um pouco de dano. São 3 contra 1. O Yang ficou tempo demais. 4 contra 1. Praticamente toda a equipe da K.O. Foi pra cima do Yang. O ult do Mikau chegou. Tá vindo. O ult do Mikau. Mega-missil da morte. Vai me pegar na Civi. Não, não. Passou. Passou. Nossa. E o Milon parece que vai acompanhar esse Darius onde é que ele for. Mas tem que tomar cuidado. O cenário do Milon era clean, mano. Pra apoiar. Tem que respeitar. É, humilhando foi um pouco clickbait, né? Tipo, humilhando. Mas são jogadas onde mostrou que a gente tem mouse. É literalmente isso. 37 vezes que o Cibral mostrou que possui mouse e teclado também. Também não é bagunça. Graças a Deus, acabou. Nossa, deve ter ter pego. Tem ali a passagem sombria. Consegui. Vendor que mandou um real e cinquenta centavos. Oi, vovô. Oi, chat. Oi. 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 Tô sólido, mano. Tô sólido, mano. Não tem que decidir nada, mano. Os fãs que decidem tudo, né, mano? É, se ele ganhar no Mineirinha, a gente conversa. Da bolife tiltado. Da bolife tiltado, velho. Tô sólido, neutralizado pelo bairro de ultimo assunto, cíbulo da Pai. Exato, né? Acelerando, então, essa destruição da torre. Enquanto isso, olha aqui na rota inferior. É gank em cima do loop. Perde muita vida. Oi, lad. TT? TT Prime, TT Prime, TT Prime, TT Prime. Determine CT Prime. Uau. Determine CT Prime. CT, garantindo abate de Xinha. Ele tem itens pra isso. Fez a bandana também. Então, não é só... Claro, a gente considera sempre sendo importante pra não ter uma cunhada do time inimigo. Olha só o Flash esfolar, caixa logo na sequência. Vem também a sentença. Vai ter a eliminação pro segundo Eternal. Tá lá. O Jockzer fica com abate. É o segundo do NTZ e o segundo nas mãos dele. Ah, só o play. Só o play. Ai, beleza. Não pode chegar. A T2 do topo vai cair, meu caralho. É que a história é sendo feita, né, mano? Vai dando áudio de rotação por enquanto. Olha o Mauser. Pô, a carreira do Mauser acabou aí, né, mano? Doideiro. Um jogo. Acabou a carreira dele. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom. E é o que é... O problema não é fidar pros caras, mano. Porque se ele fida contra uma T1, pô, esses grandes times, a Samsung na época, beleza, mas contra o Brasil não dá. É assim que eles veem, mano. Não dá. É verdade, é um milagre, né? Vai ficar 1-7 contra o Brasil? Gastou o QSS. Tá louco? Tá louco, irmão? Mano, é muito louco. Que eles ganharam esse jogo e perderam todos os restos, não? De times piores que a IDG, mano. É isso mesmo, meu caramilho. Segunda a dois do Nexus. A torcida... Pô, consegue, mano. Fati, palma, levanta. Caiô! Caiô! É do Brasil! Recua do Dragão e vai defender seu amigo. Mano, essa IDG era na moral, até, mano. Tá se perdendo pra HQ, pra H2K. O HQ era boazinha também. O HQ tá em um gol, mano. Sim, já. Nossa, eles ainda tem... Ainda tem barão. O chefe tá desandando. Vai acabar o barão agora. O time da Rampage vai pressionando. Web. Tentou buscar o Anapol. Tá com pouquíssima vida. O robô agora tá na linha de frente também. Tentando evitar os menos que já focam torres de Nexus. E a equipe da Rampage não retorna. O Robbis, Darius. Continua focando. O Red não tem defesa. Tem três jogadores a menos. Beleza, Robbis. Beleza, Robbis. Vem pro segundo agora o robô. Double, vem pro triple. Vai conseguir. Essa vai pra cima dele. Triple kill, Robbis. Tentou o combo na PON. O Robbis, na verdade, acaba não conseguindo. A Red perdeu pra DW, não, mano. A Red perdeu pra DW, não, mano. A Torre ligou o escudo. Agora gasta o flash. Vai ser eliminado. O Robbis joga logo, mano. Joga logo, mano. Tá chegando o robô. Vai ter que fazer milagre junto com o Napon. Toca essa recuando. A gente tem telefone. Eles perderam pra DW, mano. O Golden Boys não perdeu pra DW. Só falando. Só falando. Com respeito. Desses mesmos cinco atletas aí. O Golden Boys não perdeu. Bom. É isso que eu tenho que fazer a Red. Comprar o tempo. Mas olha, se o Barão desaparece. Tem que tomar cuidado nos assuntos e tentar atrapalhar o máximo possível. É, perdemos um jogo, ganhamos dois. Ganhamos o melhor de três, velho. Rapel na área. Vai cair. É assim que funciona, velho. Amor o Barão da Pula. Era pra um possível ultimate do Yoda também. Porque a Camilla fica meio imune ali. Então ela não sofreria. Caralho, mano. Pô, esse Yoda na ponta tá parecendo... Tio Mickey Cano, pô. Exato. Enquanto isso, o Taz tá aqui pelo flanco. Vai ser cercado. Olha só. Deu de cara com o robô. A Yoda prossegue. Acaba passando no vacio ultimate do Back TT. Reposserado para o Boki. Nada. O Robson tirava a onda. Ele saia pelo caminho mais distante ali do Turnfire. Aqui mais uma vez a troca acontecendo. Ultimente já foi utilizado. Vai utilizando ali a parede para não ser eliminado. O Verte não tem esse flash. Justamente como eu falei. Olha só. O Verte humilhou. O Verte humilhou. O Verte humilhou. O Verte humilhou. Tá subindo o crash. O forlo pode ser fechado. Tem o pistouro para utilizar. O Verte humilhou. O Verte humilhou. O Verte humilhou. E aí tá encapetado, né? Conseguiram fazer um bom lance inicial. Cobraram no grupo. O que é isso? Não tem 2018? 2018 não fizemos nada? Exato. Ainda tenta sair aqui o Back TT. O Back TT consegue. O Lúcio dá para se provar. Olha o Lúcio no Prime, mano. Que delícia o Lúcio, mano. O Back TT garante o combate. E que consiga ter uma rota onde ele tenha mais liberdade para ser agressivo. Para criar o seu jogo. Porque a gente está vendo que o René que está sendo bem pressionado. Agora a Envy. Pressão para cima dele. O Cacau vem chegando. Tem um Bolulu por ali também. Vira um 2 contra 1. Que pode ser embaixo dessa torre. Mesmo assim... Eu não entreguei nada, mano. Nem recebo. Todo mundo vem chegando. Agora tem por ali a Leona. O Diniz Labrana Solar pode garantir a vida em cima do Cacau e tal. Com isso, o robô já está por lá. O Tim Brawl Cats vem na direção do Barão. Eles já forçam uma luta imediatamente. Mas a PEN está toda por aqui. Deve chegar a do Lessin. Ele foi atordoado. O Lúcio vai recebendo muito dano. Tenta sair pela lateral. O BRTT está no meio de tudo. De todos. Não consegue gerar dano. Foi para cima do Ben. Acabassem abatido. Essa PEN foi a do Dive? Foi, né? Foi esse jogo aí ainda, mano. O Dive que traumatizou o Faker, né, mano? O Robô ainda rouba o primeiro. Cobre o segundo. Gira a Beyblade para cobrar o terceiro. É tribalquia na mão dele. Olha bem. Olha bem. Só que o Star Screen está forte. Falta o Carioca. Atordoamento é colocado. Vai sangrando. Por enquanto o Star Screen. O Tino vai para cima. Trabalha com esse Silas para poder buscar essa eliminação. Como assim pulo do TT? Cadê o pulinho do TT? O TT estava na praia nessa época, mano. O TT chegou de Tristana. Beleza. Bombinha. Hit. Hit. Tomou croc up. Caramba! Se para, ele sairia vivo, mano. Se ele pula para trás. Ele está morto. Se ele pula para trás. Ele está vivo, mano. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. O BRTT está no meio de todos. Não consegue gerar dono. Foi para cima do Serinho. E acaba sendo abatido. Só que do outro lado. É a chegada do Tino. Para fazer a diferença. Junto com o robô. Netroid Smash é colocado. Por parte do Star Screen. O time da PEN. Já está com menos jogadores. Sem vida. Sai o Carioca na jogada. O robô ainda roubou. Se ele está sem exauste. Ele mata o I. Mata nada. Ele tinha último. Olha a PEN. Olha a PEN. Só que o Star Screen está forte. Ele pulou isso. Ele era limite ainda, mano. Por enquanto o Star Screen. O Tinoz vai para cima. Trabalha com esse Silas. Para poder buscar essa eliminação. Que é tão importante para o time brasileiro. Vai para cima. Vai o Tinoz. O Star Screen consegue o atordoamento. Que caos, né, mano? Vai sendo obrigado a jogar um pouco mais atrás. O equalizador dele está disponível. O foco é para cima do robô. Ele é obrigado a flechar. Vai para longe. Que engage do Lúcio, velho. O engage do Lúcio. O engage bom. Atordoamento em quatro pessoas. Vai ter a ult do Star Screen para fora aqui do robô. Por enquanto o BRTT reposicionou. Está bem longe da luta. O serinho vai ser focado. O flash do BRTT. A PEN. A PEN. Vai ser assim, tá? Contra a PSG vai ser assim, mano. Hobbs. Hobbs. Ocalibrilec. 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 Entre ele e o atirador. É melhor que ele fosse embora. Não tinha muito o que pudesse fazer. Ficou na frente do TT por ali. Ele acabou sendo eliminado. E ainda vem mais, hein? Pode ter mais. Vamos ver a sincronia de dive da equipe da Boyd Cat. Já jogou para cima por ali. Vai tankando. Opa! O BRTT garantiu a bola. Bola de rodava! Com o melhor farm do mundo, né? Para o tempo de partida. Porque ele também teve que give up. Para poder iniciar para o time. E está aparecendo. E o Tito Chesky de MF. Olha que beleza! Já fica mais louco para o Titã. Vai se meldo também agora. Olha só o dano do Greve. O Ants Lottos faz eliminado também. Já é obrigado para longe. Olha o Guita! Olha o Tito. O Guita! O Guita! O Guita! Chegou no jogo. O Lobo vai te pegar! Esse Dura Prime faz muita falta. Olha o Tito Chesky de MF. Jesus, que diferente, velho. Que luta, chefe. Que luta no detalhe por parte da equipe da Red. A gente sai com dois abates. Somente o Gigo sofre esse abate aqui no final. Que porra que esse Salas tá fazendo, mano? E acabaram cedendo um double kill pro Violet. E pode cair ainda o Gigo por aqui. Ele não tem falta de jogar. Esses caras da Oceania também. Eles são safados, né, mano? Com todo respeito, mano. Que gameplay safada, mano? Sai daqui, meu amigo! É uma pena que a região dos caras não existem mais. Porque pelo menos deles... Nós ganhávamos, né, mano? Nós não. Algum de nós ganhava. Red, infelizmente, não conseguiu. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim, vamos ver aqui. Oceania, eu não perco, mano. Não perco, mano. Micos, micos. Por causa do Babi, porque ele já usou o clome das sombras. Semente espiral, pegou. E aí eu acho que é saco, hein? Aí eu acho que é abate. Vamos ver, tá ganhando espaço. Pô, Turquia é região elite, mano. Que beleza, iai, iai! Tá de pé! O Pads, quando tava no Flamengo, ele falou... Todos os times bons da Turquia treinavam com o Lec, mano. Com time bom da Lec, tipo... A Super Messi, o Fenerbahçe... Os caras treinam com o G2, com o Fnatic... A Avenger! O que eu tô fazendo, mano? A Avenger Assemble é Flash e tá vivo! É 2x0, Red! Dá pena, mano. O time da Red vem pela parte inferior do mapa, não pode afobar. Tão tentando tirar o escuro de magia ali do Bey. O Guibo vai colando. Já vai tirando aquela visão... Olha o que vai acontecer aqui, tá? Primeiro jogo. Primeiro jogo. Chesky contra esse PSG, mano. Chesky contra esse PSG, mano. Não tem um player igual no PSG. Não é pena. Buscou! Calma, e você é ele gritando? É Chesky gritando isso? Eu tô louco. Buscou! Jogando pra cima dos caras, velho. Mas se a Red era legal, mano, foi por eu. É um time feliz, mano. Olha a Red! Vai Brasil pra cima dele! Que boa execução. Foi quase um jogo perfeito, mano. E olha a maldade. Olha a maldade. O Aedes não sabe do Farfetch. Lembra do seu que tá em casa. Olha o Durama. Olha o Durama. Tomou-lhe o chute, tomou outro chute, mais um chute. Olha o Prime. Isso é um Prime Durama. Isso é um Prime Durama. É mais um chute do Aedes! Isso é um Prime Durama. É um Prime Durama. Mas botou pressão nessa RNG, mano. Mas botou pressão nessa RNG, velho. O problema é que esse debate do Bin jogou... Olha o Durama pra cima do Ae, mano. Pra cima do Ae, não respeita, velho. Não respeita, mano. Vamos Red! Vamos Red! Já era pro Ae! É mais um abate pro Aedes! Vai ter visão do Croc, uma boa sentinela do Impact ali pra ter noção do caçador da equipe da Loud, eles podem tentar esse dive agora, jogada preocupante, vai tentar reverzoar a gruta lá! 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 E aí eu quero ver como que isso vai iniciar. O Céus usou a Detectora, vai com Flash Ult de cara, ou vai de vantagem? Flash Ult com o Ultimate também da MF. Caralho, estoura muito tempo, velho. Vamos lá, mano? Foi fininho, fininho essa jogada. É, meus amigos, a Loud começa bem. De olho agora nesse arauto. De olho também na parte inferior ali. Tá aí, tirou onda o Brunce. Vamos aqui e vamos por enquanto. Tá fazendo valer. Ah, ele deu pra segurar, mas tem fight. Ai, voltamos pro ao vivo com o avôzinho engajado. Eu confio. A Loud vem chegando, a Loud vem chegando. Ao resgate, Loud! Sem medo, pra cima da gente. Só buscatinho. O Robinho está sendo palmo, o Robinho está sendo palmo. Seis joguem, velho. Vai manuseando a onda de Minions. A DFM chega com o poder dos números. São quatro jogadores. A gente só tem três. O Ultimate do Croc. O Robô está fechando pelo Flan. O Ultimate do Croc já travou o time. O Celso também estava no Primezinho, que tem que ser reconhecido. O Robô está sozinho, no meio de toda a DFM. Vai, Robô. Isso! O Robôzinho já tem tomo pra ele. Leva mais um. O time da Loud consegue três abates. É importantíssimo demais pro mapa. A gente está arrastando. A gente ganhou essa DFM, meu pernão. Acho que a gente ganhou. Isso é porque a gente era bem respeitado, mano. Vitória da Loud. Mas a equipe da Loud vai chamando a atenção nas duas frentes. Tem onda de Minions chegando dos dois lados. E o último aposentado, meu amigo, ele avança. É o AD carry front. Opa! E o Root! Gira Root! Gira a Loud. Já cai o jogador na velocidade. A Loud quer fechar o jogo. Quer abrir um a zero na série. E de maneira de estompe, a parceladora intensa. O Root também joga, né, velho? Diferente. Valeu, Samu. Cels, Root ou Cels e Brance? Cels e Root. Cels e Root. Ou Redbird e Root. É quase nível 6. Quase nível 6. O Root. O Root. O Root para a Loud. Garante o abate. Lá no topo. O Root ganhou da Gana é a primeira série. Está aí, ó. O time da Loud. De novo, fazendo o Cepo. Olha o Croc onde está. Olha o Croc onde está. E engajado. Joga o Croc e eliminado. O Root ganhou. Depois de três dias, perde pro mesmo time. Que porra é essa? Quase que levou em bola, Levi. O Cels. O Cels joga todo mundo pro alto. Root já pegou outra eliminação. Olha o Root. Olha o Root. Vai tomando o cão, mano. Root sozinho. O que é isso, mano? Será que vem pro Penta? Olha só o Quadra. Olha só o Quadra. Já saiu. O Quadra sai pro Root. O Slayder está dentro da base. A galera da Loud vem pra fechar o jogo. O Slayder faz a boa, meu amigo. Já vem chegando. O time vem colocando. Vamos se posicionar. A gente quer o Nexon. A gente quer a vitória. A gente quer o GG. Tem chance aí de jogar contra a Gana? Tem, né? Sempre tem. Mas isso já era normal, era natural. Era o que a gente estava esperando. Sempre tem. E por enquanto o jogo está tranquilo. O Croc pegou nível 6 agora. Olha isso. Essa play do Robson. Essa play do Robson, mano. Essa play foi o que... Essa play pra mim foi o que cravou. Que eu tinha essa dúvida. Se era realmente Calibre Leque ou não. Essa play ela falou, não. Aqui tem nível pra jogar fora do país. Aqui tem nível. Ele virou o jogo nessa play, mano. Esse jogo estava uma merda. É impossível ganhar essa play, mano. É impossível, mano. Virou o jogo sozinho, mano. Só ele. Ele e Deus. Mais ninguém. Ninguém fez nada. O Tinho está em uma posição muito estranha aqui. Se ele for visto... O Tô saiu na barreira. O foco é o arco. Ele gasta o T-Mate. Ai, olha a Meipo, velho. Primeiro que cai. Agora tem que pegar o Asri. Então, ele vai entrar no mundo. Por enquanto, é um por um. Eliminação já garantida. Mano, o Root arrasta esse jogo, não? Ele dá cara sem flash. Eu lembro como se fosse ontem, meu Deus. Ele dá cara sem flash. De onde já pega ele, Meipo pega ele também, velho. E agora vai cair aquela torre tier 1 a favor da Gão. Aí embaixo, mas o robô leva essa tier 2 do meio. Agora o Izilove vai ser o combate. Entrou o Danuel! Ele é o Hobbit! O Izilove inchado, né, mano? Inchado, Giovanna. Acabou. Acabou, mano. Só isso. Foram as 37 vezes.